Bom galera, então o vídeo de hoje aí é uma ideia que eu peguei lá do canal do Alibair, que eu achei realmente muito legal Que basicamente ele fez esse vídeo aqui da ponte que desaparece E ele faz vídeo inteiro pontes utilizando esponjas, né mano, que desaparecem aí no Hypixel Então eu tentei repetir aí o desafio dele, eu fiz em live, ficou bem legal Deixa o like aí pra dar uma ajudada no canal E antes da gente ir pro vídeo, eu queria falar que eu criei esse canal aqui, que é o SouFakeVods E nele eu vou postar alguns cortes de live, tá? Tipo, eu reagindo ao Biel Hoje deve tá saindo eu reagindo biscoito e depois tem um ainda da Bombes, beleza? Então acompanha lá o canal SouFakeVods, é isso e agora vamos pro vídeo E aí amigão, e aí amigão? Ah não cara, sério que ele vai construir assim até lá? Oh! Oh! Oh, jogado! Meu Deus, ó os blocos sumindo, ó os blocos sumindo atrás de mim Que da hora, véi, esse desafio vai ser legal Calma, calma Ele tá com espada de área Nossa Beleza, beleza Ai, eu tinha que ter comprado o TNT Beleza, beleza Não! Droga O problema é que eu gasto muito ouro com esse desafio E não sou tão recompensado, eu acho, como eu gostaria What? What? O cara se... O cara só saiu da partida, ele veio até aqui Já que tem uma ponte até aqui E eu não quero ficar gastando toda hora Eu vou só fazer uma ligaçãozinha aqui Ninguém viu Ainda continuou no desafio É, nós estamos juntos Bom, agora eu acho que eu vou tentar fazer o primeiro rush Vamos ver se vai dar certo Primeiro rush Utilizando bloco de esponja, véi Ih Não, eu errei Não, não, não Fiquei sob pressão Eu achei que ia... Ai, droga Não, tá tudo certo Tá tudo certo Vai, eu vou repetir Vou repetir o meu ato Sabe o problema, véi? É que olha isso Acabou Eu vou ter que fazer outra ponte Não tem mais a ponte Essa é a desgraça desse desafio Vamos lá, vamos lá 16 blocos porque eu sou desumilde Ó, vamos lá Oh, deu certo Meu Deus Oh, deu certo de novo Ai, meu Deus Não Eu esqueço que eu tô lagado Eu tenho que tentar manter muita distância dos caras, véi Se eu chegar perto eles conseguem me irritar já Mas foi uma boa Foi uma boa tentativa Eu diria Ok, nossa Tô com bastante Bastante bloco Uh Uh, agora é hora Agora é hora Se eu não conseguir aquele rush Eu não consigo mais Uh Bob esponja clutch Tá Eu vou tentar jogar da maneira mais inteligente possível Já que eu tô lagado aqui E vou tentar esperar esse cara vir Bastante bloco 16 é muito Mano, de esponja é São três São três ouros cada negócio, véi Tá maluco Ele veio, véi Ele veio, gãs Valeu, irmão Valeu, irmãozinho Vambora, 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 vambora Agora é hora Deixar duas aqui já Beleza Beleza Beleza, destruí Não, não, não Ele tá com um sharp Não Ah, mano Ele teleportou Ai, mas eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tô feliz que eu consegui Derrubei ele Derrubei ele Derrubei não Ok Ok Meu Deus do céu Eu não sei onde é que tá a cama desse cara Não, não, não Uh Matei Boa, 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 boa Ah, meu Deus Falta mais dois só Oh The Fireball Jump E ainda uma espada de iron De brinde Cês viram? Olha o quanto ouro tem Meu Deus Compre uma armadura, seu fake burro Só sei que Eu tô com a esponja e esse cara colocou água Então Ah Isso aqui quebra, né? Eu espero que isso aqui quebre com o TNT Ah, meu Deus Ele tem É sério que ele tem bedrock? Bedrock não Esqueci o nome disso Obsidian? O que eu faço? Meu amigo Esse cara tá muito bolado Mas muito bolado Que cagada, hein? Se eu soubesse Eu tinha pego esse iron E gastado todo em picareta Ah, mano Eu esqueci de comprar TNT Não é possível Ah Claro que esse cara dá muito K-Knockback Mas é óbvio Ele tem stick de K-Knockback Seis zilhões Foi destruir minha cama? Mentira O que? Não, ele tá vindo de algum lugar Ele vai destruir a minha? Essa é a ideia? É, ele tá indo lá pra minha Ele viu que ele não ia adiantar? Aí ele fez isso Beleza Agora é PVP final Opa Meu amigão tá ali Mano, por que? Ah, velho Por que que quando eu jogo a bola Eu fico sem speed? What? Tá, beleza Vamos lá então Esse cara Ele tem que rushar pra mim Esse ano Rush para mim Esse ano Faz a boa, irmão Tá, tá Pra enquanto tá suave Meu Deus Calma, cara Chega Tá bom já, né amigo Pode descer aí Beleza Nice Exatamente como eu planejei Beleza Utilizei minha ponte E vamos que vamos E vamos que vamos Beleza Vou explodir com o TNT mesmo Que daí também já deu esse dano nele Uh Coisa linda Coisa linda Ok Uh Agora já dá pra respirar Agora já dá pra respirar tranquilo Agora já tenho duas ilhas Eu vou só fazer a mesma coisa Que eu fiz lá na outra Que é dar uma completadinha nessa ponte Mas aí a gente corta do vídeo, né pessoal Só pra não ficar tendo que gastar toda hora Tá ligado Nossa Alguém fez uma ponte aqui Que estranho Com meu bloco ainda Hum Não gostei Tá, agora a gente vai precisar De uma fireball E alguns Algumas esponjas Eu vou tentar ir pra esse Dima agora Uh Ok, ok TNT Jump TNT não Fireball Jump completa Ok, ok, ok Esse cara não tem mais cama não, né Não Hum, que pena Hum, que pena Ai Ai, o lag É galera Não dá, velho Eu não posso tentar Lutar contra a cara que tá mais forte Que eu sempre vou perder, mano Não adianta Mano, é muito triste ser lagado num dos melhores servidores que tem, tá ligado Existe lag Me patrocina Existe lag Quero jogar lisinho No Hypixel Ele vai vir pra mim Esse cara, ele vai realmente vir pra mim É sério Ele não sabe do meu poder, né Ele duvida da minha capacidade Oh Snipado, eu diria Snipado Agora eu só preciso juntar mais pra comprar uma Fireball, né Porque eu tive que gastar no bonitão ali Beleza Nossa, eu tô com muito bloco Ai, meu Deus 24 blocos é muito pra mim, galera Ai, não sei o que fazer Ui Não Ah, cara Eu devia ter feito Fireball Jump Eu não fiz Porque eu pensei Não, eu vou precisar pra voltar, né Porque como a ponte some Eu pensei Não, eu vou ir com o bloco E eu volto com o TNT Quer dizer, com o Fireball Mas não funcionou, né Acho que eu tenho pouco bloco pra chegar lá Ele tá vindo Isso Isso Vem Vem que vai ser legal A gente faz uma festa aqui, cara Ele comprou bloco Ele comprou bloco Isso Ele vai me economizar muito bloco, mano Que beleza Eu só espero que Ai, a cama dele tá com um negócio, né Vou ter que explodir na bolinha de fogo Beleza 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 Valeu, amigão Vambora, vambora, vambora Calma que eu já aprendi que eu fico com slones aqui por algum motivo Oh Puxadinha Puxadinha Sai Meu Deus, destruí Meu Deus, destruí É só ganhar agora Meu Deus do céu Ele tem maçã, véi Meu Deus Eu vou morrer Não Ganhei Consegui GG Eu gosto assim Quando o cara chega e já ruxa pra minha ilha e já jorge Beleza Não caí Fiquei esperando ali pra ver se eu não ia cair, né Uh, é o combo da esponja Patrick Desculpa, eu não sei me tá o Bob Esponja Padrig 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 Eu uso o Bob Esponja É assim, né Eu vou pra esse cara aqui que ele tá ruxando muito Eu não tô gostando disso Não tô gostando desse ruxamento Ai, será que chega ali, véi? Chega, galera, com uma TNT, véi? Eu não manjo Posso com Fireball também, né Mas Não Não chega Tá, então eu vou fazer Fireball mesmo Foi, 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 foi Talvez com um bagulho normal não ia Boa, galera, valeu O problema é Como que eu vou lá tendo tão pouco bloco? Aqui, daqui a TNT vai Tipo, se eu colocar aqui, ó A TNT A TNT vai Ah, mentira Que mataram a cama do cara Daqui vai Galera, me ajuda Ou será que eu tento Fireball de novo Com sete blocos? Uh, Fireball Jump Deu certo É nóis ou não é? Só tem amarelo Tá, eu vou ir pra lá já comprando uns itenzinhos bons, né Porque Sabe como é? Tô com medo de perder Sabe como é, né Quando você tá com medo? É assim que fala Cagaço o nome? Monte visível Ah, mentira Mas já, cara Vacilão esse cara aí Beleza O meu problema vai ser o PVP final, véi Justamente porque eu sou lagado Vai dar ruim Vai dar ruim Oh 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 Oh